É isso aí pessoal, sexta-feira 3 de abril de 2015, estou aqui na divisa de Santos e São Vicente Na verdade estou pisando aqui em São Vicente, do outro lado da rua, é Santos E aqui a gente tem um tradicional monumento chamado de Tambores Na verdade o nome no monumento é Marco Rodoviário de Santos e São Vicente Ele foi inaugurado em 1967 na gestão do prefeito Silvio Fernandes Lopes Vamos chegar aqui pertinho no monumento para a gente dar uma olhada Ele marcou a entrega das obras finais em 1967, conclusão das obras da avenida Nossa Senhora de Fátima aqui em Santos Então aqui olha, tem o nome, não sei se talvez muita gente nunca chegou perto do monumento assim Mas a gente vê aqui escrito inclusive o nome do prefeito Então são tambores, né, marcando aí os pontos cardeais, leste, apontando para o leste Norte, sul, vamos ver aqui Norte Então olha só, o que que está escrito aqui? Prodezan, que a gente sabe que o significado da sigla é Progresso e Desenvolvimento de Santos, né 1967 Aqui o nome do prefeito, ó Governo do Engenheiro Silvio Fernandes Lopes E ficou aqui eternizado o nome do prefeito Aqui leste, tudo mais Então aqui a divisa das duas cidades Não na praia, lógico Aqui na área que a gente chama de Vila São Jorge, que é o bairro, né Em São Vicente E Avenida Antônio Emerick Que é aqui Então na verdade você vê as ligações das duas avenidas Não existe nenhuma interrupção nem nada, né Uma avenida continua simplesmente como uma outra avenida Então aqui sim é a Avenida Nossa Senhora de Fátima Vale lembrar que este ponto aqui Desde os primórdios da existência de Santos e São Vicente Era um ponto-chave para a ligação entre as duas cidades Em 1909, por exemplo, foi inaugurada Aliás, 1910 Se eu não me engano, 1910 Foi inaugurada a linha 1 de bondes Porque em 1909 foi inaugurada a linha 2 Mas a linha 1 de bondes elétricos Foi inaugurada aqui E era uma importante ligação, né Linha 1 Muita gente aí antigamente falava, né Ah, eu vou pela linha 1 Que era uma alusão à linha de bondes Hoje Especialmente Vocês podem ver aqui no vídeo Vocês já notaram Uma grande nuvem de fumaça Essa nuvem de fumaça Olha só, impressionante, né Foi por causa de um acidente que aconteceu ontem Na Lemoa A Lemoa é um bairro Vamos dizer assim Industrial Junto à área portuária Ali tem reservatórios de tanques, de combustíveis E houve uma explosão E estão queimando os combustíveis Então formou-se uma grande Nuvem de fumaça Olha só E essa nuvem está desde ontem Há mais de 24 horas E pelas previsões O que acontece? Tem que queimar todo o combustível E a previsão É 4 dias de queima de combustível Algo impressionante aí Bom, é isso aí pessoal Um pouquinho de Santos E de São Vicente Mostrando aqui os tambores Na divisa, né Das duas cidades Ok? Valeu Um grande abraço E até a próxima